Fala, gurizada! Beleza? Quarta-feira, videozinho especial. Esse vídeo foi tirado da live de ontem, que a gente fez lá na Twitch. Então, fica esperto. Tô fazendo aí umas lives. Fiz ontem, fiz hoje. Provavelmente vou fazer amanhã. Então, fica esperto. Twitch.tv.com.br O vídeo de hoje e o de sexta-feira foram tirados da live de ontem, terça-feira. Beleza? A ideia do deck de hoje, gente, é fazer Crenco. Pera aí, aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui, ó. Chefão da Roristanho. Três manas, um barra dois. Toda vez que ele ataca, coloca o marcador mais um, mais um nele e depois cria um número de fichas de criatura vermelha, um barra um do tipo Goblin, igual ao poder de Crenco. Então, se ele tiver poder dois, vai criar duas fichas, três, três fichas e assim sucessivamente. A ideia é que a gente consiga fazer visita divina, que diz que se uma ou mais fichas de criatura seriam criadas sob o nosso controle, em vez disso, cria um anjo-serra. Ou seja, um anjo-4-4 voar vigilância. A gente, além do Crenco, tem a Chandra que faz fichas, tem Testemunha Caçada que tem Afterlife, ou seja, quando morre cria uma ficha, tem Chefe de Guerra que todo início de combate cria ficha, e tem Chamuscador Desabalado que também cria ficha elemental. Certo? Então, a ideia é fazer aqui muitas fichas com a Visita Divina e transformar essas fichas que seriam um barra um, em anjos-4-4, que entram batendo com vigilância e voando. A gente tem também aqui a Exaltação Angelical. É um encantamento que diz que toda vez que uma criatura que a gente controla ataca sozinha, ela ganha mais X mais X, aonde X é o número de criaturas que a gente controla. Então, a gente vai fazer muitas fichas aqui. Se tudo der certo, o Anjos-4-4 voar. E se tudo der certo também, ele recebe mais X mais X, sendo X o número de criaturas que a gente controla. Samult serve para dar ímpeto, vidência e mais 2 mais 1 para quem estiver atacando. A gente tem algumas remoções como Choque, Golpe de Justiça e a nossa base de land, Boros, Pântanos... Pântanos não. Montanhas, Planície, Choque Lands e Scrylands. Beleza? Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Fica esperto, live. Eu tenho feito ali, começado lá por umas 4 da tarde, tá? Lá na Twitch. E espero que vocês gostem. Um abração e até a próxima. Vamos ver o que dá aqui. Zirda não faz cycling de graça. Mas ele não diminui 2 nos custos ativados. Califato. Vamos ver o que Califato faz. Eu vou manter essa mão. Lurros com Choque e Lava Coil. Quero muito. Quero muito, ó. Aham, bichinho. Lander. O Lava Coil aqui é interessante, porque ele não morre, né? No Blocks. Eu deveria ter feito o Templo, na verdade. Eu deveria ter feito o Templo. E aí, Califato? Vamos levar 2. Sem crise. A Jani? Ah, esse a Jani vai levar um... Um bigodão aqui, que vai ser a coisa mais linda desse mundo. Hum. Esqueci de passar para português aqui. Sem ataques. Sem ataques. Além de faz o Lurros. Nossa, bater assim é meio embaçado, hein, irmão? Bater assim é meio embaçado. Ok. Eu vou levar 3 de dano? Vou levar 3 de dano, mas... Alcibiades. 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 Uh, animal. 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 Animal quer comer. Animal. Ah, beleza. Tá tranquilo. Tá tranquilinho. Bela jogada. Você viu? Beleza. Um de dano em mim. Vai lá. Vai na fé. Vai na fezes. No blockers. Show de bola. Olha, que pilantra. Que pilantra. Olha. É... Eu tô muito motivado a dar um choque de novo nesse companheiro do bando de Ajani e perder mais um de vida. Fight fire with fire. Muito bem. Muito bem. Aí eu consigo dar um hélice de lava, nós e Beards. Se ele fizer o Lurros, eu dou um menos da Chandra e mato o Lurros também. Really? Beleza. Vai lá. Eu vou levar três de dano aqui. Vou a oito. O choque fica, mas eu tenho o hélice de lava na mão, né? É bom. Ok. 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 Tá beleza. Matou o meu crânico. Show. Landing. Ha! 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 E agora qual é o dos dois que eu mato, hein? Acho que o você, né? Beleza. Show de bola. Faz o Lurros. 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 Meu Deus. Que bicho é chato do inferno. Bicho é chato do cramunhão. Uhum. Bate aí. Uhum. Agora ele vai fazer o Lurros, porque agora tem... Nossa Senhora, irmão. Sério? Serião, cara? Ameaçar. É, eu vou levar. Out. Samut. Samut. Eu acho que eu quero isso. Bate, 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 bate. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar proteção. É, o lance é que se der proteção? Nossa. Nossa. Que estranho. E aí, José e a duro. Beleza, mano? Tá, eu preciso matar esse Lurros agora, né? Porque se não vai dar... Eu vou colocar o marcador. Eu vou colocar o marcador. Eu vou colocar o marcador aqui. Ilha lá pra baixo. Eu faço exaltação. Eu poderia ter colocado mais fichas, né? É, esse é o grande lance. Esse é o grande lance. Ele vai ganhar mais 5, mais 5, é isso? Toma um 6,6 aí, então. Ele vai voltar as porcaria, né? Ele vai voltar as porcaria. Eu quero encantamento que dá anjo. Por favor. Encantamento que dá anjo. Daí ele bate voando. E tu, como está? Tamo bem, cara. Ok. Companheiro down. Companheiro down. Partidinha? Acirrada essa, cara? Really? Ele vai sacrificar aqui Pra dar proteção ali. Mas não vai adiantar. E eu tenho outra na mão também. Não é como se eu estivesse extremamente preocupado. Sobrando muito difícil. Forno da bruxa. Forno da bruxa. Ok. Choque. Ai, que delícia. Deixa eu fazer isso aqui. Cara. Eu vou me livrar desse Lurros. Vai ser agora, mano. Vai dar proteção pra vermelho, né? Ok. Então não vai ser agora. Criamos aqui. Aí eu dou mais aqui. Aí ganho um monte de vida. Isso aqui vai pra baixo. Bato aqui. Mais 6, mais 6. Ganho 9. Ele vai a 13. Eu vou a 23. Show. Show! Essa partida tá bem truncada, né? Ele vai ter que fazer o Alcibiades. Testemunha caçada. Show de bola. O que mais? Mas acho que tá pra nós, cara. Eu acho que tá pra nós essa daqui. Eu mato a... Ameaçar. Então, bloco aqui. Bloco aqui. Beleza. Levo 2 de dano. Mais whatever. Choque. Alfred Reis. Obrigado pelo follow, mano. Mais vidência. Hum... Gosto disso. Mais 5, mais 5. Ele vai a 10. Nós vamos a 29. Provavelmente ele vai bloquear com a testemunha caçada, né? E ainda vai sacrificar a testemunha pra não levar o dano e eu não ganhar a vida. Rapaz! 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 Beleza! Beleza! Belezinha! E aí? Qual é que é? Cadê o encantamento das fichinhas dos anjos serra, rapaz? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Beleza. Matou meu bichinho Life Link. E aí? E aí? Tô tá de sacanagem comigo, irmão. Tô tá de brincadeira comigo, velho. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Não pode ser, irmão. Não pode ser, irmão. Beleza. Isso me ajuda. Bloque aqui, bloque aqui, bloque aqui, sacrifica o Alcibiades, em resposta a um choque. Lurros foi pro saco. Lurros foi pro saco. Golpe de justiça. Isso é legal. Aí, irmão. Mais dois, mais um aqui. Não quero você. Eu quero... Colocar marcadores aqui. Bato aqui. Show. Vou matar o companheiro. Primeiro, mas eu posso fazer isso em instant speed, né? Eu quero ver o que que ele faz aqui. Ué, pode bater. Podia ter batido contigo, que tem a ameaçar, né? Faria mais sentido. Mas tudo bem. Testemunha caçada. Show. Coloco mais um marcador aqui. Aqui. Mais dois, mais um. Hélice de lava. Hélice de lava me parece bonito. Eu quero esse hélice de lava aqui pra me proteger. Aí ele ganha mais três, mais três. Bate seis, cinco. Se ele quiser jogar o companheiro por mim, beleza. O lance é que eu tenho vidência a todo turno, né? Então, cadê as visitas divinas? Que dele? O que é dele, essas porqueiras? Diz pra mim. Califato, califato. Reciclou o trioma. Trioma? Um deck de duas cores? Rapaz. É, assim, na real tava pra gente, né? Tava pra gente. Porque eu tinha remoção aqui pro companheiro. Eu tinha evidência a todo turno. Ele não ia conseguir matar meus planeswalkers. A visita viria, né? Ela viria de alguma forma. A partida tava bem controlada. Tirar o lucros e o alcibiades foi muito importante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ritmingai. Ritmingai. Olha, você joga primeiro com três lentes. Crenco, Chandra e Visita Divina. Aí é que a gente se refere, mano. Aí é que eu se a refiro. Quero essa lente. Com toda a certeza. Montanha vai. Próximo turno é Crenco. Crencoso. Ele tá de... Temor. Temorzinho da massa. Show. Aí eu faço templo, Chandra e depois Visita Divina. E aí, Toninho? Beleza, meu querido? Como é que você tá? Levamos, né? Levamos aquela disputa. Opa. Show. Próximo turno... Se tiver cheiro de counter, a gente faz Chandra. Senão a gente faz Visita Divina. Vamos ver se rola. Uro! Vamos conseguir fazer essa Visita, gente. Vamos conseguir, gente. Estamos excelentemente bem. Aí sim, cara. Aí sim. E três anjinhos. Serra tá bom, né? Aí depois tem os da Chandra ainda. Ok. Me dá Droll. Sem crise. Eu preciso de uma lendinha em pé. Por que que sobrou uma? Exatamente? Ah, sim, porque o testemunha caçada morreu. É, beleza. Aí gerou uma ficha que é um anjo. Aí eu faço aqui uma Chandra. Aí eu dou aqui as fichinhas. Conseguimos, gente! Conseguimos! Conseguimos! Ai, cara. Que demais. Que demais! Que demais! Muito bem. Vamos pra mais uma. E aí, Bruno? Seja bem-vindo de novo. Seven. Sete pecados capitais. O oponente joga primeiro. Eu não gostei dessa mão. Essa tá mais legal. É o ulici de lavas. Valeu, Lê. Obrigado pela presença aí, tá? Boa noite e bom descanso aí. Eu quero esse bichinho. Eu quero esse bichinho. Eu quero esse bichinho. Fundo. Interessante. Chefe de guerra. Arrefecer, cara. Estamos em 2018. Simic Flash, né? Visita divina. Vem um lobo? Vem um lobo? Vem de vai, hein? Nossa, eu super troco dois choques nesse lobo aqui. Super troco. Ele certamente tem a cobra, né? Sabotagem sinistra. Sabotagem sinistra. Entendi. É, essa partida tá meio embaçada pra gente, cara. A menos que eu consiga resolver... Essa visita divina. Que não vai resolver. Resolveu, cara? Ah, ele tem caloteiro. Só pode. Caraca, mano. Resolveu e ficou? Contra Simic Flash? Ah, tá. E agora eu começo a comprar que nem minha cara, né? Começo a comprar que nem a minha cara. Vou fazer lobo. Tá, agora já era, né? Deixou no topo. Aí já é Elvis, né? Ai, Arena. Não, Arena. Qual é que é a Arena? Quer me sacanear, Arena? Qual é que é a Arena? Isso, bloca. Vai perder um bicho e vai me dar um 4x4? Eu vou levar a vigilância? Faz mais uma mágica aí, irmão. Ah, ele vai dar o Bounce ali. Inteligente. Essa foi inteligente. Estamos olhando em torno de arrefecer. Caraca, mano. 3 Lens de seguida. Tá? Caraca, bicho. Aí, aqui já era, né? É, aqui já é Elvis da Pelvis. Que porcaria. Xandra? Não resolve nada. Alguma chance de eu ficar vivo? Não, né? Aquele vai fazer isso... Nossa, ainda tinha Lend no topo. Eu vou fazer isso aqui. Vai bater... 5... 4... 9... 12... 15. Eu bloco aqui. Passa 7... 8... 9... 10. Essa aqui não deu. Essa não deu, minha gente. Mas tudo bem. Simic Flash é embaçado mesmo. É muito ruim. Mais tudo bem. Mais tudo bem. Obrigado.